Ô tio, eu vou fazer um bolo pra eles, tá? Pai, volte aqui! Volte aqui! Volte aqui, meu pai! Volte aqui! Ô pai, vem me buscar! Vem me buscar com nós! Volte aqui! Volte aqui, pai! Ô pai, você quer ir embora? Paiê! Ô paiê! O que foi, mam? O que a gente vai ficar aqui com nós? Vocês têm que ficar na tia! Eu vou ligar pra ela! 8, 8, 7, 7, 6, 6, 8, 8, 1, 1, 2, 3 e 1! Esse é o telefone da tia! Vou ligar pra ela! Alô? Quem tá falando? Oi tia! É que é o pai da menina e é menino! Eu vim pra buscar eles porque eles foram embora, porque eles querem brincar na minha casa! É... Ô pai! É tio! Busca eles aqui! Muito bem! Agora tchau! Agora eu vou esperar eles chegarem! Agora eu vou esperar! Meus amores, eu vou levar o pai pra vocês, tá? Alguns momentos depois... Tia, eu cheguei pra buscar eles... Eu vou ficar na tia, tá? Eu vou ficar em casa com a mãe, tá bom? Estou em... Estou indo, tchau! Meus amiguinhos, pode entrar na minha casa, porque tem dentro! Nossa, eu vou no vice-book! Ah, eu quero o meu pai, vamos ficar... Ele vai... Vamos chorar muito! Vocês param de chorar! Eu sou a babá! Vocês nunca param de chorar! Chega de chorar! Chega! Meu pai, pai é... Não, seu pai! Vamos pro seu quarto... Vamos pros quartos agora! Vocês param de chorar agora! Vocês ficam na cama agora! Seu pai foi em casa com a mãe... Depois ele volta pra eu buscar vocês! Hum! É! Meu pai! Pai é... Não! Continua!